Olá meus amigos, aqui é o Adilson, DJ Adilson, estou aqui atrás, próxima rua Catão, ao lado do shopping center da Lapa. E eu estou de fronte aqui a loja onde era a loja do Robson, vendia nostalgia, trabalhei aqui há uns 10, 15 anos atrás. Virou hoje uma lanchonete, mas grandes recordações, vou virar a câmera aqui, peraí. Era a loja do Robson, vendemos muita nostalgia, muitos low motion, muitos anos atrás, hein? Aqui ao lado do shopping center da Lapa, quem diria, mudou tudo. As lojas já não são mais as mesmas, são outros comércios. Passou muitos anos, hein? Os doidos continuam mesmo gritando na rua. É isso aí, mil anos atrás, hein? Mil anos pode dizer, né? A maneira meia chula de dizer, mas passaram muitos anos, hein? Se passaram muitos anos, quem diria? É isso aí, estamos aqui saindo agora do shopping center da Lapa. Está fechando, está ainda naquele horário reduzido de atendimento, fechando às 16 horas. E é isso aí, gente. Um abraço a todos. Grandes saudades, hein? Grandes saudades. Aconteceu muita coisa aqui boa, aconteceu muita tristeza, muita alegria. Mas é assim que é a vida, né? A vida é assim. Aí, ó. É isso aí, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.